Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético, né? Eu achei um vídeo... Essas pesquisas que eu tô fazendo sobre política, blá 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 blá... Achei um vídeo interessante, preste atenção no que esse rapaz vai dizer. Quantos canais ele tem? Hoje eu tenho 10 canais do YouTube, desses 10, 7 estão monetizados. Tem mais dois quase monetizando. E desses 10 canais, 5 são lá do exterior. Como ele consegue, gente, administrar 10 canais? Como ele consegue administrar isso tudo? Meus parabéns pra ele, né? E isso me chama a atenção, né? Eu sou cristão evangélica, eu me lembro daquela passagem bíblica, né? Lá em Provérbios, né? A vitória não é dos mais fortes, nem dos que correm melhor. Mas sim que o tempo e a oportunidade surgem a todos. Mas veja, um dia tem 24 horas. Pra mim, pra você e pra ele. Como ele consegue? Bom, eu só posso concluir que ele tem mais algumas pessoas para ajudá-lo, né? Eu não sei. Não sei a resposta pra isso. A única coisa que eu sei é que talvez você, como eu, que tá vendo esse meu vídeo, tá ralando, tô aí indo pra o nono ano da plataforma e só recebendo migalhas, né? E não é por causa do meu conteúdo. Não é por causa, como eu digo pras pessoas, não é o seu conteúdo, a menos que você tenha a convicção que o seu conteúdo é muito ruim. Não é por causa do meu conteúdo. É simplesmente porque a plataforma não entrega. Faça abaixo seus comentários, podendo ajudar, não irei te atrapalhar. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal